Os cachaceiros, hein? Alô, dono do bar, diz Puxa uma bola Que hoje o povo embriaga E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Um palazinho, diga um eba safoneiro Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagem, você visualiza Mas você não Isso é pra machucar, machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma bola Que hoje o povo embriaga E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Puxa uma bola Que hoje o povo embriaga E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Maria, Ana Para, Gabi Um beijo, Gabi Mais uma semana que eu tô te ligado E você não me atende Eu te mando mensagem, você visualiza E mais você não Você é pra machucar, machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, doutor do bar Puxi uma boca Que hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saída Puxi uma boca Que hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça pra minha mesa Sabe o que você tem, Cabrabá? Sabe o que você tem, Cabrabá? Eu jurei Não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei Não tocar mais no seu nome Mas de cada três palavras A razão não me interessa Você é um problema que eu quero ter Pensamento que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou fazer questão Cabrabá, diz pra mim, vai! Sabe o que você tem Tem sorte que você veja bem Você é a hora, pamba, que eu aprendi a dar Sabe o que você tem Tem sorte que você veja bem Só me deixa ir Só me deixa ir Porque sabe que eu vou voltar Meu sambaneiro Meu sambaneiro Você é o problema que eu quero ter Pensamento que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou fazer É questão de quebrar Sabe o que você tem Tem sorte que você veja bem Você é a hora, pamba, que eu aprendi a dar Sabe o que você tem Tem sorte que você veja bem Sabe o que você tem Tem sorte que você veja bem Você é a hora, pamba, que eu aprendi a dar Sabe o que você tem Tem sorte que você veja bem Só me deixa ir Porque sabe que eu vou voltar Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse Que seu caso não tem solução Para o coração É caso sério Sua sentença é viver Na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados Já do télio Eu deixo esse cara Cê larga essa mulher E a gente vai viver a vida Como Deus quiser Sem dar satisfação Da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da Mãozinha lá em cima Pro lado e pro outro Ei! Oh, não quero advogado, quero o regime fechado com você Oh, nós somos bagunçados e refém desse pecado Oh, não quero advogado, quero o regime fechado com você Oh, nós somos bagunçados e refém desse pecado Mande desse meu coração, eterno prisioneiro da paixão Maria Clara Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar o coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cena que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara, cê larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sinta a satisfação da nossa relação Condenados a viver compartilhando o prazer na cela da nossa paixão Um beijo Rosélia Oh, não quero advogado, quero o regime fechado com você Oh, nós somos bagunçados e refém desse pecado Oh, não quero advogado, quero o regime fechado com você Amor Oh, nós somos bagunçados e refém desse pecado É banho desse meu coração Eterno prisioneiro da paixão Anjo desse meu coração Eterno prisioneiro da paixão Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perdente Que existe para usar a minha mente Vai passar o dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado E pra citar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado E pra citar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Cadê o seu queijo de cabra boi? Ela me fez comprar o carro Logo eu queimar o carro Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu o tênis Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro conselho Deixar de ser pião É um bimbadão Não deixe não Pagar o meu chapéu Pra usar gel Oh, safadinho Não deixe não Deixar de ser vaqueira É um bimbadão É um bimbadão Não deixe Não deixe não Pagar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus Não deixe não Não tem amor Que vale isso não Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Pagar o meu chapéu Pagar o meu chapéu Pagar o meu chapéu Pagar o meu chapéu Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno Conselho Bora, safadinho Bora, safadinho Bora, safadinho Deixa Não deixe não Não deixe não Não deixe não Não deixe não Pagar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Não deixe não Deixa de ser vaqueira Eu me borra Eu me mando Não deixe não Não deixe não Não deixe não Não deixe não Pagar o meu chapéu Pra usar gel perdendo Não deixo não Não tem amor que fale isso não Mandaram ver No bicho da batida querendo se envolver Um estilo diferente que fez Que dá prazer Eu sei que logo sente e faço que enlouquecer Puxa, puxa, mandaram ver Mandaram ver No bicho da batida querendo se envolver Um estilo diferente que fez Que dá prazer Eu sei que logo sente e faço que enlouquecer Sobe, bebezinho Vai, vai Vai, passa a mão Viu sua vez Com meu conto sensual Minha boca que enche bem Não se garante subir no bloco não É se garante não Pra que mais Vai, passa a mão Viu sua vez Com meu conto sensual Minha boca que enche bem Vou ter igual Vai, passa a mão Vai, passa a mão Vai, passa a mão Vai, passa a mão Viu sua vez Viu sua vez Com meu conto sensual Minha boca que enche bem Não se garante E tá todo carente do pedido E vou mal Vai, passa a mão Vai, passa a mão Viu sua vez Com meu conto sensual Minha boca que enche bem Não se garante E tá todo carente do pedido E vou mal Vai, passa a mão 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 Viu sua vez Com meu conto sensual Minha boca que enche bem Não se garante Vai, passa a mão Vai, passa a mão Viu sua vez Com meu conto sensual Minha boca que enche bem Vou ter igual E tá todo carente do pedido E vou mal Vai, passa a mão Vai, passa a mão Se eu expir minha alma Será que ela também te excita Às vezes o amor se esfaça Embaixo dos lençóis Revita Tenho vontade de um assunto Mas não tenho certeza Se ainda posso Certeza Tenho que posso ir além Do que virar teus olhos Além de transpirar seus coros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o cabinho Que você perdoa com a sua boca Mas ó É só uma ideia boa É só uma ideia boa Tudo bem Se é pra você me usar Só de estar com você Fico bem Posso não ser amor Da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar Quando faz Se você não me ama Posso não ser amor Da sua vida Mas eu sou o amor Da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor Da sua cama Ai, ai, ai Eu tenho vontade de uma soma Mas não tenho certeza Essa Raquel Da sua prensa Ela é meu chique, viu Já é pesada Alô, negão da selva Eu tenho vontade deulator Eu tenho vontade de uma soma Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama O amor da sua cama Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala Tocando o forró pensado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite e a gente foi, caiu na fada Três calapas de vinho Falou que ela no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara e diz que é brava Da rocheta Da rocheta Nem vendo Pode crer você merece o brilho De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 E de mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Tá rocheta Tô nem vendo Tô nem vendo Tô nem vendo Tô nem vendo Pode crer Tô nem vendo 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 Pode crer Você merece o brilho E de mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 E de mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 O coração que é vagabundo 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 O coração que é vagabundo 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 O coração que é vagabundo 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 Eita louca, tô brincando com o bumbum E vai malandrar Eita louca, tô brincando com o bumbum E vai malandrar Eita louca, tô brincando com o bumbum Vai malandrar Eita louca, tô brincando com o bumbum Com a cerveja, empresário Pedro Barão Bora Raquel A LX do elemento Luan Baratão Eita louca, tô brincando com o bumbum Eita louca, tô brincando com o bumbum E tá fingindo Se prepara, vou dançar, prestar E esse fone aí, meu e seu, viu? Vou te olhar, descer, que cara até o chão E dessa rebola gostosa Vida molhando, te pega o jeito Se começar a emblazando, que eu te taca, 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 taca E essa rebola gostosa Vida molhando, que eu te taca, 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 taca E vai malandrar Eita louca, tô brincando com o bumbum E vai malandrar Eita louca, tô brincando com o bumbum 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 Vai, GDA! Vai, GDA! Vai, suspeitinho, mano, vai! E essa menina é o problema Enchei a cena, ela é empolgada De filho pra voada Fala que vai na casa dessa amiga Vende pra mãe e pro pai E bota tanta roupa por baixo Parece uma linha, filhinha, sai! E hoje nós chamamos pra manhã Vai! Hoje a gata vai perder a linha Vai! Hoje vai, GDA! Firmou aqui! Segura, segura! E hoje vai chamar no probleminha Vai! Enchei a gata vai perder a linha Vai! E hoje vai fugir com as amiguinha Vai rebolar gostoso até o chão E rebolar gostoso até o chão Vai! Enchei a gata vai perder a linha Vai! Hoje vai fugir com as amiguinha Hoje o negócio vai ficar bom E hoje vai chamar no probleminha Ai! Enchei a gata vai perder a linha Ai! Enchei a gata vai perder a linha Vai! Enchei a gata vai perder a linha Vai! Enchei a gata vai perder a linha Enchei a gata vai perder a linha Vai! Enchei a gata vai perder a linha Enchei a gata vai perder! Enchei a gata vai perder a linha E hoje é o dia que vai mudar a minha vida Toda tarde já vai começar Violino tocando, a noiva do lado Coração acelerada, aliança chegou Igreja lotada, o padre perguntou Tem alguém contra essa união aqui presente Vale agora, ô cálice, pra sempre E eu olhei pra trás, esse amigo chorando Meus amores, com pena me olhando Ainda bem, caí da cama com o celular tocando Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de cansada é boa, só pé de prato solteiro Tem alguém contra essa união aqui presente Vale agora, ô cálice, pra sempre E eu olhei pra trás, meus amigos chorando E meus amores, com pena me arrasou na calça Viu estourando tudo E com o celular tocando Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de cansada é boa, só pé de prato solteiro Vida de casada é boa sobre o branco solteiro Envolvimento diferente Usar uma roupa parecida dentro O mesmo gosto de cabelo dentro Vou te contar aonde é ela Ela errou, quando o peixe não me arrepiou Quando a praça ela não encaixou O erro dela é não ser você E ela quase ficou entre você e eu Mas Deus se quase, só quase, entendeu Pra suplicar a distância do gás É de vir de volta, tá aqui até marcha Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele É uma minha outra dele O mesmo gosto de cabelo dentro Vou te contar aonde é ela Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você E ela quase ficou entre você e eu Mas Deus se quase, só quase, entendeu Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele É uma minha outra dele É uma minha outra dele Vai lembrar o carnaval, né? Ô, rapaz, tava tão bom e acabou Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus efeitos Seu ciúme, suas caras Pra que mudá-las? Não precisa mudar Vou saber fazer no seu jogo Deixa tudo do teu gosto Sem guardar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Se eu sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita Na cama pequena Te faço poemas Te cubo de amor Você adormece Meu coração enlouce E a gente sempre se esquece De tudo que passou Então você adormece Meu coração enlouce E a gente sempre se esquece De tudo que passou De tudo que passou Outra excelência Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus efeitos Seu ciúme, suas caras Pra que mudá-las? Não precisa mudar Vou saber fazer no seu jogo Deixa tudo do teu gosto Sem guardar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Se eu sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita Na cama pequena Te faço poemas Te cubo de amor Então você adormece Meu coração enlouce E a gente sempre se esquece De tudo que passou Então você adormece Meu coração enlouce E a gente sempre se esquece De tudo que passou De tudo que passou E a dona Rosélia Alves Que maquiou Fala, safadinho Fala, safadinho É o fim Da aventura humana Meu planeta meu Fugiremos Nós dois Carcagem não é Mas olha bem Meu amor É o fim Na terrestre Soa, não vou ser chorar Tira o pé do chão E vê Minha pequena É lá O nosso amor Na última astronave Além do infinito Eu vou voar Sozinho Com você E voando bem alto Eva Me abraça Pelo espaço De um instante Eva Me cobre com teu corpo E me dá A força Pra viver Meu amor Olha só Hoje o sol Não apareceu É o fim Da aventura E o planeta Deus Fugiremos Nós dois Carcagem não é Minha pequena Eva Eva O nosso amor Eva Além do infinito Eu vou voar Sozinho Sozinho Com você E voando bem alto Eva Me abraça Pelo espaço De um instante Eva Me cobre com teu corpo E me dá A força Pra viver Bora, Dani Bora, Dani Vai E pelo espaço De um instante Aqui na rua Há nada mais Que o céu azul Pra gente voar Sobre o rio Deir Seu mar Pra gastar E toda a terra Reduzida Há nada Há nada mais E minha vida É um flash De controles Botões Antiatômicos Mas olha bem Meu amor Ao final Da odisseia Terrestre Eu sou a mão E você será assim Minha pequena Eva Eva O nosso amor Na última Tronave Além do infinito Eu vou voar Sozinho Com você E voando bem alto Me abraça Pelos passos Amor De sangue Que gobe Com teu corpo E me dá A força Pra viver E Dani Canta demais Estourou tudo Viu? Ela de cabra Bom dia 31 de março Tem a calorada Fecha Um beijo Um beijo em você Eu quero dar Saudade Presa no meu coração Eu ando louco Alucinado Vai GTA Apaixonado Por você É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder Se eternizar Diz, diz Então diga que valeu Valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor Valeu demais Que pena Ficou pra trás Faz tanto tempo Que eu te conheço Mas eu sei Faz tanto tempo Que eu te conheço Mas eu sempre estou comigo Minha flor bonita Minha linda flor Tá solteiro Tá solteiro Tá solteiro Minha flor bonita Esse aqui também tá Minha linda flor E agora eu quero chamar pra cantar aqui comigo meu parceiro Aleph E tá de joitinho Bem coladinho Tá bem safado Descaradinho Tá de joitinho Bem coladinho Tá bem safado Descaradinho Ela tá de joitinho Bem coladinho Tá bem safado Descaradinho Tá de joitinho Bem coladinho Tá bem safado Descaradinho Descaradinho Mas elas gostam de causar com seu xoxinho Muitos acham até focar o seu perfil Elas gostam Elas gostam Elas gostam Elas, elas, elas Só quem tá de joitinho Vai no chão, vai Eu não tô nem aí Tô afim Música Lucas CD Lucas CD Muitos acham Muitos acham até focar o seu perfil Elas gostam Elas, elas, elas Mr. October Muitos acham Marcos A la popa da bunda, a la popa da bunda. A la popa da bunda, a la popa da bunda. A la popa da bunda, a la popa da bunda. A la popa da bunda, a la popa da bunda. A la popa da bunda, a la popa da bunda. A la popa da bunda, a la popa da bunda. A la popa da bunda, a la popa da bunda. 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 Legenda por Sônia Ruberti